Contigo Quero Ficar Estou aqui à tua espera Pôs um vestido lindo para contigo dançar Ai meu amor vem depressa Porque a malta na festa já está toda a vibrar Vamos ficar tu e eu Bailando Bailando a lua e o céu Sonhando Vem bailar, bailar comigo Vem bailar que a vida é boa Vem bailar, bailar comigo Aprende com a Maria Lisboa Adão, Senhor, que acalme a minha dor Minha vida é um castigo De Deus te guarde Segue o meu pranto Eu dava tudo Para te ter por um minuto Quer dizer que te amo tanto Que Deus te ama Glorando você O que é isso?